Desde o mês de março estão suspensas as visitas presenciais na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. A medida é uma forma de prevenção contra o novo coronavírus. Foi uma iniciativa que foi feita pelo DPEM para buscar isso, o distanciamento. Hoje nós não recebemos visitas, também as sacolas que elas traziam durante o mês, agora elas encaminham por SEDEX para evitar a aglomeração de pessoas, tanto no dia de visita, tanto para entregar as sacolas. Então, está bem restrito o acesso à unidade. Pensando em reaproximar os detentos que estão aqui na Penitenciária com os familiares, nesse período de pandemia, o DPEM, o Departamento Penitenciário do Estado, criou as salas de visitas virtuais. Os presos usam a internet para se reaproximar dos familiares, matar a saudade e encurtar distâncias. São quatro salas com computador e acesso à internet disponíveis de segunda a sexta-feira a todos os detentos que estão na Penitenciária. O familiar se cadastra a um sistema no Departamento Penitenciário do Estado do Paraná e acessa as visitas que são previamente agendadas. A princípio, ainda estamos conseguindo manter as visitas, os agendamentos, não está demorando. Mas se tiver maior número de presos, nós vamos ter que buscar ainda mais salas virtuais. Qual é o tempo para cada detento desse tempo de visita? Ela dura em torno de 30 minutos, a visita. O Moisés, que é de Pato Branco, não recebe seus familiares há quatro meses. O novo sistema de visitas é o que está ajudando o detento a superar a saudade. A dificuldade nossa aqui é diária e é aumentada pela ausência da nossa família. Então, quanto mais a gente fica longe deles, maior é o sofrimento. Essa medida aqui que a direção implantou para nós nos trouxe muitos benefícios aqui para que pudesse amenizar esse sofrimento que a gente sente aqui pela falta deles.